Receber seu pagamento do Google AdSense em reais no banco Inter Vou mostrar pra vocês como vocês vão acessar o banco Inter pelo computador Pra vocês estarem acessando o banco Inter pelo computador Vocês vão vir aqui e acessar a conta Vai vir aqui nessa opção, acessar a minha conta Se vocês não entraram no banco Inter pelo celular Vocês não vão conseguir entrar aqui no Inter pelo computador Vou entrar aqui no meu banco Inter pelo smartphone Vou acessar aqui o meu smartphone Ó, está meu banco Inter Vou clicar aqui sobre ele Caso vocês não tenham o banco Inter Vocês vão entrar na Play Store Estou fazendo aqui no Android Vocês vão vir aqui na Play Store e vai digitar aqui em Inter Vai aparecer as opções pra vocês estarem baixando No meu caso aqui eu já vou abrir Aqui vai pedir pra vocês estarem cadastrando uma senha Eu aqui acesso a minha impressão digital Então eu vou clicar aqui em impressão digital E vou colocar minha impressão digital aqui Vamos aguardar ele carregar Pra vocês estarem acessando o banco Inter pelo computador Vocês vão ter que fazer esse procedimento Ok? Agora eu vou vir aqui e vou clicar e acessar minha conta pelo computador Vou clicar nessa opção, vou vir aqui e acessar minha conta de novo Vou vir aqui e estou ciente, clico nessa opção de novo Vai abrir aqui o QR Code pra mim estar acessando o banco Inter pelo computador Agora vocês vão vir no smartphone, vocês baixaram lá no banco Inter Vocês acessaram o banco Inter aqui pelo celular Aqui no celular vocês vão clicar aqui na foto de perfil de vocês Vai abrir essa tela e vocês vão vir aqui na última opção Então vocês vão clicar aqui nessa opção, clica sobre ela Vai abrir essas outras duas opções Vocês vão vir aqui no QR Code Clica sobre o QR Code Vai pedir pra vocês acessarem aqui, ler o QR Code Vocês vão clicar sobre ele e vai vir aqui e dar um confirmar E vai vir aqui no smartphone na tela do seu computador E vai ler esse QR Code Então aqui a gente já está acessando o banco Inter pelo computador Vocês vão confirmar, vai carregar a tela do meu computador Já dessa maneira que vocês vão acessar a conta de vocês aí pelo computador Agora eu vou continuar no smartphone até um certo ponto também Até onde eu tenho acesso à conta do banco Inter Então pra vocês continuarem, vocês vão vir aqui nesse três pontinhos Clica sobre ele, vai clicar aqui em câmbio Aqui em câmbio vocês vão clicar aqui em transferência internacional Clica sobre essa opção Daqui pra frente também eu não tenho mais acesso Não tem como eu continuar mostrando pra vocês aqui no meu smartphone Vou mostrar pra vocês em imagens O mesmo passo a passo, tá? Eu sou o Civaldo Martins Eu só peço que vocês deixem aquele like maroto Também clique aí no sininho das notificações Pra vocês estarem ajudando o canal na plataforma Vou fechar essa tela agora Não vou usar mais ela também Essa tela aqui, ó É a mesma tela que eu mostrei pra vocês Transferência internacional Aqui vocês vão continuar aqui na tela do banco Inter Vocês vão clicar aqui em transferência internacional Clicou, vai abrir essa próxima tela Transferência internacional, limite para transferência Então aqui de vocês já vai aparecer o valor aqui que vocês têm a receber Esse valor é o valor que o Google AdSense transferiu pro banco Inter O banco que vocês cadastraram lá na página do Google AdSense Então é o valor que já foi transferido aí Então aqui vocês vão clicar nessa opção aqui, ó Vocês vão clicar em cima dessa opção Clicou, vai abrir essa próxima página aqui, ó Vai abrir essa página Receber a remessa De quem você está recebendo Essa remessa Vocês vão identificar Vocês estão recebendo, certo? Então vocês vão clicar nessa setinha Vai cair nessa página aqui, ó Tá bom? Então aqui vocês vão vir aqui em Google Vocês estão recebendo em Google Então vocês vão clicar aqui nessa setinha Vai voltar Vocês vão cair nessa próxima página Vai cair nessa página aqui Vocês vão ter aqui Recebimento de remessa do Google Certo? Aqui consta em OF Não consta nada aqui Então vocês vão vir aqui nessa opção E clica sobre ela também E aí vocês vão cair nessa próxima página aqui Receber remessa Tá concluído Pra vocês estarem recebendo Aqui foi a cotação do dólar que recebeu A taxa aqui de 1,25 Que é do banco Inter Então vocês tem um valor a receber E vai ser descontada essa taxinha aqui Então aqui, ó Chegou nessa página Vocês vão clicar aqui, ó Confirmar recebimento Confirmou recebimento Vocês vão cair nessa última página aqui Vocês vão ver aqui Você receberá a confirmação pelo e-mail Após esse processo O valor será acreditado A sua conta Até o final do dia 103 centavos de dólares Foi convertido automaticamente Na conta do banco Inter Então é dessa maneira Que vocês vão receber pagamento Do AdSense Pelo banco Inter Espero que vocês tenham gostado AdSense Valde Martins Só peço que vocês deixem aquele like maroto Também clique no sininho das notificações Pra vocês estarem recebendo conteúdo Como esse do canal Na plataforma A verdadeira a todos vocês Fico a todos vocês com dedos Até o próximo vídeo Fui Tchau